Os números da safra 2012 e 2013 da Cana foram apresentados em uma entrevista coletiva. Mato Grosso do Sul registrou aumento de 10,2% na produção, colhendo mais de 37 milhões de toneladas. Apesar do clima desfavorável, o setor comemora. Para o presidente da Associação dos Produtores de Bioenergia do Estado, esta safra foi de recuperação. A gente vem de três safras, onde o clima prejudicou muito a qualidade dos canaviais e a gente conseguiu recuperar um pouco. Mas ela fica um pouco aquém do esperado. A gente queria crescer 14% esse ano e, mais uma vez, o clima não deixou com que a gente performasse todo o potencial que tinha de cana. Mato Grosso do Sul se mantém na quinta posição do ranking nacional, atrás apenas de Minas Gerais, Paraná, Goiás e São Paulo. Mas, quando o assunto é mecanização da colheita, o Estado lidera. 94% da cana retirada do campo é feita com o auxílio de máquinas. Isso dá um efeito positivo no perfil da mão de obra. Cada vez menos existe aquele trabalhador que perde o emprego na entre safra. O trabalhador que está ficando tem que ser mais qualificado, portanto ele é melhor remunerado. Então, isso é um aspecto positivo. E essas pessoas que estão saindo do corte manual, a gente procura também, tem projetos, tem processo de requalificação dessas pessoas para que possam ocupar outros postos. A cana já é a segunda cultura mais importante de Mato Grosso do Sul, com 767 milhões de dólares na balança comercial do Estado, atrás apenas da soja. A safra deste ano teve 542 mil hectares de área colhida e a expectativa do setor é de aumentar ainda mais. Serão duas novas unidades que vão inaugurar no ano que vem. Fomos 22 operando na safra que passou, seremos 24 unidades na próxima safra. 64% da cana colhida este ano foi transformada em etanol e 36% em açúcar. Diferente de anos anteriores, esta safra foi bastante longa. Teve início no dia 24 de fevereiro de 2012 e terminou agora no último dia 15.